Joãozinho Rei Uma espremida na espinha do seu rosto Bonito, mais lindo de gostoso Você tá falando, bonitinho? UOUU Hoje do Natal Vem assim, vem assim, vem assim, vem assim, vem assim, vem assim novinha Vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando Me arrebenta, me arrebenta, quero ver se tu me aguentar Vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando Depois do natal, vem assim, vem assim, vem assim, vem assim, vem assim, vem assim, novinha vem jogando, 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 vem jogando Quero ver se tu me aguentar Me arrebenta, me arrebenta Quero ver se tu me aguentar